A senhora dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pode levar à proibição nacional do TikTok. Os deputados que apoiam o projeto argumentaram que o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional, porque o governo chinês poderia acessar os dados dos usuários. São 170 milhões somente nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump, que já foi um defensor dessa proibição, mudou de posição. E os democratas de Joe Biden acreditam que a plataforma pode aproximar o presidente do eleitorado mais jovem. Acho que eu vou começar perguntando se vocês têm TikTok. Não, Basile, não tenho. Cardoso, você tem um TikTok? Eu não uso o TikTok, mas já vi algumas vezes, mas não uso. Olha, esse projeto que foi aprovado na Câmara nos Estados Unidos ainda tem um caminho pela frente, passar pelo Senado. quer que o aplicativo tenha dono nos Estados Unidos, né? É um aplicativo hoje que é controlado por uma empresa chinesa. Caio, esse veto ao TikTok eleva a tensão, então, com a China? Olha, certamente. Mas nós estamos mesmo diante de uma questão relevante de ameaça à segurança nacional, considerando aí o poder que o Big Data, que as grandes bases de dados conferem a quem tem essa titularidade. Aqui, óbvio, bom, todo mundo sabe, eu sou um militante pela liberdade de expressão, isso se estende também às plataformas, mas aqui existe uma assimetria, uma assimetria legislativa muito séria. Você tem nos Estados Unidos da América, né, um ambiente democrático. Na República Popular da China, você tem um ambiente antidemocrático, que inclusive estabelece censura a plataformas americanas, certo? Então, essa disparidade traz aí à tona algumas questões importantes. Por exemplo, a relação entre o Estado e as empresas privadas nos Estados Unidos é muito diferente da relação do Estado e das empresas na China. Existe uma ingerência governamental muito maior na vida das pessoas físicas e das pessoas jurídicas em um ambiente ditatorial, né? Como é o caso do regime chinês. Portanto, o que os congressistas americanos de ambos os partidos, e por uma esmagadora maioria, estão considerando, é o seguinte, olha, realmente, aqui vale a pena a gente sacrificar, certo, algumas questões do nosso direito comercial, porque isso aqui está tentando potencialmente contra a segurança dos nossos cidadãos, a segurança dos seus dados, dos seus hábitos, né, isso traz muito poder. A gente está falando de sempre 70 milhões de usuários. E, no caso, a posição do Donald Trump, Basília, só para fechar, aí eu considero que ela é casuísta, porque ele sabe que prejudicando o TikTok, né, o grande beneficiário seria a Meta, né, que é uma empresa que tende confessadamente para a esquerda, né, falando Instagram, Facebook, o Mark Zuckerberg, o CEO, já deu depoimentos no Congresso americano, reconhecendo esse fato. Isso pode, de certa forma, prejudicar um pouco a outra vertente política. Mas, enfim, é um assunto muito, muito delicado. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse impacto político nas eleições americanas. Nota-se que não é uma rede só para dancinhas, né? Bom, aqui no Grande Debate, o mesmo assunto, dois lados, agora com você, Cardoso. O veto eleva a tensão entre Estados Unidos e China? Claro que eleva. Mas eu ouvia a fala do Caio e eu achei uma coisa bastante interessante e paradoxal. A legislação dos Estados Unidos da América, e se não me falha a memória, o Patriot Act, em conjunto com outras leis, determinam que as empresas americanas que coletam dados, inclusive no exterior, tenham o dever legal de remeter aos Estados Unidos os dados dos cidadãos e as conversas. Eles ficam armazenados como metadados na NSA. Mas o Attorney General dos Estados Unidos, por um ato de caneta, pode mandar levantar dados de um estrangeiro de conversas, mesmo sem autorização judicial. Se for cidadão americano, não. Tem um tribunal secreto especial. Mas o Attorney General, por uma canetada, por exemplo, pode, se eles avaliarem que o Caio é um subversivo de esquerda, levantar as conversas do Caio Coppola e estarão na mesa do Attorney General. Ou seja, esta é a democracia fantástica dos Estados Unidos da América, que quando vê a possibilidade da China fazer a mesma coisa que ele faz, aí não pode. Aí tem que ser efetivamente nacionalizado. Imagina se os países do mundo dissessem, olha, eu vou me revoltar contra isso. Estados Unidos, todas as suas empresas têm que ser nacionalizadas para que eles sejam submetidos ao Patriot Act. Ou seja, eu sou favorável a que ninguém é metadado de ninguém. O chinês e os Estados Unidos. Porque é muito bacana dizer que ali é um país democrático quando a legislação dos Estados Unidos da América faz exatamente aquilo que eles temem que a China faça. Isto é absolutamente paradoxal. Há vários livros escritos sobre isso. Há um especialista em NSA, o James Bedford, que estuda isso longamente, de como esses metadados são utilizados pela NSA norte-americana, a pretexto de combater o terrorismo, mas, na verdade, muitas vezes são utilizados para as finalidades econômicas das empresas dos Estados Unidos. Portanto, dois pesos e duas medidas. Os chineses não podem fazer, mas nós, Estados Unidos da América, ah, nós podemos. E como lembra a discussão aqui no Brasil também, em que o país diz para as redes sociais, ou vocês seguem as nossas regras ou fora. Claro que isso vai voltar a ser centro do nosso debate, aqui no Grande Debate. Ponto final no nosso programa. O Grande Debate termina aqui. Ficaremos sem dancinhas por parte de Coppola e Cardoso, mas veja para uma próxima, né? Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. Obrigado.